Essa palavra é pra você agora. Esse versículo, ele é muito lindo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Salmos, capítulo 34, versículo 4, diz O Senhor me encontrou mais do que necessitado e me libertou de todos os meus medos. E sabe, você foi uma pessoa que nunca teve medo de tanta coisa. Mas você sempre levou a tua vida mais confiante, crendo que as coisas iam dar certo. Mas conforme as frustrações foram acontecendo, as coisas dando errado, as notícias ruins chegando, teu coração foi se enchendo de medo. Teu coração foi se enchendo de temor. Você que era uma pessoa que não tinha medo de nada, você vivia confiante. Hoje, se vê com medo de tantas coisas. Medo de não dar certo, medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo do que não pode acontecer. Medo do que vai ser de você, se você não conseguir chegar lá, entrar lá, fazer o que for necessário. Mas Deus te diz agora, eu te encontro na tua necessidade e te liberto dos teus medos. Porque tudo que você precisa é confiar no Senhor. Porque Ele tem o poder de te livrar de toda raiz e fonte de mal da tua vida em nome de Jesus. Deus recebeu essa palavra, clica aqui agora, passe a me seguir. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida sempre que você precisar. Em nome de Jesus, Deus abençoe.